O regulador de velocidade adaptativo Stop & Go utiliza os dados da câmara fixa no parabrisas e do radar situado no para-choques dienteiro para manter a velocidade pretendida, ao mesmo tempo que mantém a melhor distância de segurança para o veículo à sua frente. Se se aproximar demasiado do veículo à sua frente, o seu veículo desacelera de imediato, se necessário, até parar, sem que tenha de realizar qualquer travagem. Quando a distância de segurança voltar a ser suficiente, o veículo regressa à velocidade de referência que definiu. O sistema utiliza a função de detecção de sinais de trânsito para adequar a velocidade de referência aos limites de velocidade da estrada. O regulador de velocidade adaptativo Stop & Go utiliza dados de geolocalização e do mapa conectado para antecipar situações de condução, como uma alteração do limite de velocidade ou aproximação de uma curva ou rotunda. Neste caso, o sistema ajusta automaticamente a velocidade do veículo. Para ativar a função, prime este interruptor tantas vezes quantas as necessárias para selecionar a função de regulador de velocidade adaptativo. Esta luz avisadora assente-se com traços para indicar que o sistema está à espera que uma velocidade definida seja memorizada e a mensagem Adaptive Cruise Control Ready Set to Activate aparece no painel de instrumentos. O regulador de velocidade adaptativo Stop & Go pode ser ativado entre 0 e 160 km por hora. Em qualquer caso, a velocidade de regulação mínima que pode ser memorizada é de 30 km por hora. Quando atingir a velocidade pretendida, prime este interruptor para cima ou para baixo. A funcionalidade é ativada e a velocidade atual é memorizada. A velocidade é apresentada à verde no quadro de instrumentos acompanhada deste testemunho. Pode alterar a velocidade de referência a qualquer momento, premindo este comando para cima para aumentar a velocidade e para baixo para o reduzir. Efetua uma pressão longa para cima ou para baixo para alterar a velocidade em incrementos de 10 km por hora. Pode combinar o controle do regulador de velocidade adaptativo Stop & Go com a função Detecção de sinais de trânsito, premindo este botão. O sistema utiliza a câmera para identificar os limites de velocidade e apresenta-os no quadro de instrumentos. Quando passa o sinal, a velocidade do controle de cruzeiro assume o valor de velocidade detetada. Também é possível ativar o sistema de controle de cruzeiro com reconhecimento antecipado dos sinais de limite de velocidade. O sistema utiliza os dados do mapa conectado, juntamente com os dados da câmera, para antecipar alterações ao limite de velocidade centenas de metros antes do sinal. Desta forma, a sua velocidade muda gradualmente para se adequar ao limite de velocidade legal sem que tenha de realizar qualquer ação. Para ativar esta função, a partir do ecrã central do OpenR Link, vá ao Mundo Veículo, selecione Ajudas à Condução e, por fim, Conforto. Selecionar Adaptive Cruise Control e escolher On ou Off. A letra A é apresentada no quadro de instrumentos para lhe indicar que a função está ativa. Verá também o sinal de limite de velocidade para o troço da estrada em que se encontra e o próximo limite de velocidade. Note que, se a diferença entre a velocidade do seu veículo e o limite de velocidade for significativa, poderá ser-lhe pedido que valide manualmente a adaptação da velocidade, premindo este botão. Aparecerá um quadro branco à volta da velocidade indicada para o informar desse facto. Pode também ativar o reconhecimento antecipado do perfil da estrada. Ainda no separador Conforto, selecione Controlo de Cruzeiro Adaptativo em Estrada. O sistema utiliza dados do mapa conectado para antecipar e gerir automaticamente a adaptação da velocidade ao aproximar-se de uma rotunda ou de uma curva. O símbolo de rotunda ou de curva é apresentado no quadro de instrumentos para lhe indicar que o sistema o reconheceu. O sistema adequa automaticamente a velocidade aos sinais de trânsito ou ao perfil da estrada. No entanto, pode cancelar esta funcionalidade, premindo este comando para cima, para regressar à velocidade de referência anterior. Note que, quando o regulador de velocidade adaptativo Stop & Go está ativo, por definição, é sempre ativado a uma distância de segurança. Esta distância corresponde a um tempo de seguimento de 2 segundos e afixa-se verde no quadro de instrumentos. Quando o sistema detecta um veículo na sua via de circulação, é apresentada a silhueta de um veículo no quadro de instrumentos acima das barras de monitorização. O veículo adequa, então, a sua velocidade à do veículo da frente e trava, se necessário, para manter a distância de segurança afixada no quadro de instrumentos. O tamanho da silhueta varia consoante a distância entre o seu veículo e o veículo da frente. Quanto maior for a silhueta, mais próximos está o veículo. É possível ajustar a distância de segurança entre o seu veículo e o que circula à sua frente, premindo este interruptor várias vezes. São apresentadas barras horizontais de monitorização no quadro de instrumentos que representam a distância que definiu. Quanto mais longe a barra estiver do seu veículo, maior será o tempo de seguimento. Cerca de 2,4 segundos para uma longa distância e 1,2 segundos para a distância de segurança mais curta. Assim que a velocidade de referência for memorizada e o regulador de distância for ativado, pode retirar completamente o pé dos pedais de acelerador e trevão. No entanto, é vivamente aconselhável manter os pés perto dos pedais de modo a estar preparado para intervir, se necessário. Quando se aproxima de um veículo que circula mais lentamente na mesma via, a sua velocidade ajusta-se à deste veículo para respeitar a distância de segurança definida. Se o veículo à sua frente abrandar e parar durante até 30 segundos antes de arrancar novamente, o seu veículo fará o mesmo sem que tenha de tocar nos pedais. Se o sistema detectar um obstáculo na ar envolvente, o rearranque automático ficará inibido até à próxima paragem. Se o veículo for reiniciado após 30 segundos, basta premir o acelerador ou este botão para reiniciar o veículo. A mensagem Premir Rés ou Acelerar para reativar o regulador de velocidade é apresentada no quadro de instrumentos para confirmar. Se parar durante mais de 3 minutos, o regulador de velocidade adaptativo será desativado e o travão de estacionamento assistido será acionado. Terá de reiniciar a função. No entanto, tenha a intenção que a função tem uma potência de travagem limitada e não é capaz de realizar uma travagem de emergência. Se o sistema apresentar a velocidade detectada à laranja, acompanhada de um sinal sonoro, tal indica que terá de prestar atenção e estar preparado para intervir. Se este ecrã for apresentado acompanhado de um sinal sonoro, deve reagir imediatamente, pois o regulador de velocidade adaptativo Stop & Go não está em condições de travar o suficiente para evitar o perigo. Pode exceder a velocidade de referência a qualquer momento para ultrapassar, por exemplo, bastando para tal carregar no pedal de acelerador. Durante a ultrapassagem, a velocidade de referência pisca amarelo no quadro de instrumentos. Se a distância para o veículo à sua frente for inferior à distância que selecionou, a função Controlo de Distância deixa de funcionar e as barras de seguimento piscam no quadro de instrumentos. Note que quando a velocidade excede dos 70 km por hora, a ativação do indicador reduz temporariamente a distância de seguimento registada e aumenta a aceleração do veículo para facilitar a ultrapassagem. Após a conclusão da ultrapassagem, solte suavemente o pedal do acelerador para que a função de regulação de distância e de velocidade volte a funcionar automaticamente. O sistema pode ser colocado no modo de espera carregando no pedal de travão ou premindo este interruptor. O sistema entra automaticamente em suspensão quando a alavanca de velocidade se encontra na posição P, R ou N, quando desaperta o cinto de segurança do condutor, quando abre uma das portas ou quando conduz num declive íngreme. A velocidade de referência e a distância de segurança são então memorizadas. O testemunho surge a cinzento no quadro de instrumentos acompanhado da mensagem Regulador de velocidade desligado. Basta premir este interruptor para cima para reativar a função. As últimas definições guardadas serão restauradas. Ao premir este interruptor para baixo, a função do regulador de velocidade é reativada e é aplicada à velocidade atual em vez da velocidade memorizada. Por fim, basta premir o mesmo interruptor para desligar o regulador de velocidade adaptativo Stop & Go. Para garantir que o sistema funciona corretamente, certifique-se de que a câmara e o radar não estão obstruídos por sujidade, lama ou neve, por exemplo. Tenha a intenção que o regulador de velocidade adaptativo foi concebido para a condução em autostrada e vias rápidas. A função pode ser afetada temporariamente quando a visibilidade da estrada é reduzida ou se o percurso incluir curvas sinuosas. A câmara e o radar só detectam os veículos que circulam na mesma direção que o condutor e quando estes se encontram no campo de detecção. Adicionalmente, deve desativar o regulador de velocidade adaptativo se estiver a rebocar um atrelado. Por fim, tenha a intenção que esta funcionalidade é uma ajuda à condução adicional que não substitui a vigilância do condutor. De um modo geral, deve adaptar sempre a sua velocidade às condições de circulação, independentemente das indicações do sistema. de um modo geral, deve-se ser um atrelado. De um modo geral, deve-se ser um atrelado. A gente tem que ver com o outro lado. O que é isso?